Eu acredito que cada um de vocês já viram falar sobre a história do apóstolo Paulo, sobre tudo aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, o seu naufrágio, a sua ida para Malco, a sua queda de cavalo lá em Damasco, quando ele ouviu aquela voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu admiro genuinamente para uma pessoa que tem essa crença, que tudo que acontece na vida dela, ela vem acreditar que tem um destino, que tem um motivo. Mas, no meu ponto de vista, eu não vejo exatamente dessa forma. Mas, o que eu quero falar nesse vídeo é que uma pessoa que acredita de fato nisso, ela tem algo, como eu digo, extraordinariamente notável. E que ela é um privilégio diante de muitas pessoas aqui na Terra. Porque você, veja bem, um católico que acredita que tem um anjo da guarda protegendo ele 24 horas, de dia e de noite. Eu gostaria muito de ter essa crença. Mas, hoje, eu não tenho essa crença. O que eu acredito, eu não acredito muito no sentido metafísico das coisas. Que as coisas, que tudo aquilo que acontece com a gente tem um destino, tem um propósito. Eu não acredito dessa maneira. Porque, se eu acreditasse dessa maneira, eu estaria até colocando com que Deus contra a parede. Como um Deus intencionado para fazer o mal para as pessoas. Então, eu não consigo ver dessa forma. Que se eu perder a minha perna hoje, foi a vontade de Deus. E isso seria melhor para mim. Eu não tenho como acreditar que, se eu hoje virasse o favelado, isso seria melhor para o meu progresso. Que se amanhã eu descobrisse esse portador de uma doença mortal, seria um aprendizado para me chegar ao eterno. E que tudo possa naquele que me fortalece. Então, pela minha maneira de pensar, eu não acredito dessa forma. Porque eu vejo que a religião, de fato, ela é um consolo em todos os aspectos. É bom a pessoa ter uma religião. Porque a religião, ela é algo extraordinariamente notável na vida da pessoa. Quando a pessoa passa a acreditar que tudo que acontece na vida dele tem um propósito. Se é uma maneira de consolar a pessoa, e fazer a pessoa se tornar com que ela venha viver bem dessa maneira, não sou contra. Não sou contra ter esse desejo. Não sou contra essa realidade. Mas eu não creio dessa forma, no sentido metafísico. E eu acredito que cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, de ver as coisas. Então, se você vê as coisas da maneira como eu vejo, tudo bem. Mas se você tem uma maneira de ver as coisas de uma outra forma, eu também respeito a tua opinião. Respeito a tua opinião. Não estou aqui sendo contra religião nenhuma. Estou querendo dizer para você que nós somos pessoas diferentes, que nós respondemos o mundo, resolvemos o mundo, cada um de maneira diferente. Mas o bom é que nós resolvemos. Então, eu vejo que o pensamento científico é menos notado do que o pensamento religioso. Porque se eu chegar no velório, onde está sendo velado um filho, e eu chegar para aquela mãe que está diante do caixão, e dizer para ela, olha, o seu filho é carbono, e o carbono tem a tendência de se decompor com o tempo. que todos os nossos órgãos vitais um dia vão entrar em colapso com o tempo. E que o seu filho, antes do tempo, aconteceu. E que a senhora, mais tarde, vai aprudecer também. Durma bem. Então, se eu chegasse com o pensamento científico, ninguém ia aceitar isso. Mas se eu chegasse com o pensamento religioso para aquela senhora, dizer, olha, fique calma. Seu filho é um anjo, foi chamado por Deus, porque Deus só chama o bom. E seu filho agora está num bom lugar. Está num lugar separado, e que nós vamos nos encontrar com ele brevemente. Ele está num lugar que hoje não sente mais dor nenhuma. Então, se eu chegasse com o pensamento religioso, eu estaria resolvendo todo o problema. Mas se eu chegasse com o pensamento científico, e dizer para aquela pessoa que os nossos órgãos vitais, que nós somos limitados, que um dia cada um de nós vamos partir, eu só ia piorar a raiva daquela senhora. Então, Paulo acreditava muito nessa questão do sentido metafísico das coisas. Que tudo que acontecia com o apóstolo Paulo era um destino, era uma razão. Quando ele ouviu aquela voz lá em Damasco, Saulo, Saulo, que o nome dele era Paulo, depois mudou para Saulo. Por que tu me persegue? Então, no meu ponto de vista, o que eu entendo é que Paulo ali caiu do cavalo, bateu com a cabeça, e atingiu o nervo óptico. E aquele nervo óptico criou ali uma reação naquela veia de sangue. Depois que o sangue foi diminuindo no nervo óptico, Paulo começou a ver e voltou a ter a visão novamente. Então, eu acredito nessa possibilidade. A possibilidade no sentido mais científico das coisas. Essa é a minha opinião. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.